É isso mesmo Eliel, a Polícia Civil e mais um trabalho realizado aqui em Cacoal Após o furto de uma bicicleta, conseguiram fechar mais uma boca de fumo Nessa boca de fumo, haviam menores e também o maior Que foi responsabilizado pelo crime de tráfico de drogas A Polícia Civil teve a notícia, teve informações de que um adolescente havia subtraído uma bicicleta E ele foi visto próximo a esse local que é conhecido como um ponto de venda de droga Também conhecido da Polícia, o local, o vendedor E o delegado imediatamente representou por uma busca e apreensão no local Com a intenção de localizar essa bicicleta e fazer a apreensão, restituí-la ao seu dono E ao cumprir a busca, a bicicleta infelizmente não foi localizada Mas foi encontrado droga no local, junto com o proprietário do imóvel e outros dois adolescentes O maior foi flagranteado por tráfico de drogas Inclusive a notícia dos adolescentes que estavam no local corrobora com a versão dos policiais Com os relatórios, com as investigações Pois os adolescentes alegam que estavam lá simplesmente para fazer uso da droga Então, ainda que seja apenas para fazer uso da droga A lei de antidrogas, ela prevê a situação de que fornecer droga, ainda que gratuitamente Para o consumo de terceiros, caracteriza-se também como tráfico de drogas Então, ele foi autuado em flagrante delito Foi encontrado droga no local Os menores irão responder um procedimento administrativo de ato infracional E o maior foi preso em flagrante delito Todos os envolvidos de ontem são conhecidos no meio policial Inclusive os adolescentes, pela prática de furtos Que eles se aproveitam desses objetos subtraídos para fazer a troca por droga E por várias vezes eles consomem a droga no próprio local onde as adquirem